Beleza, pra tá ganhando o item da Thumb, que é essa cabeça de... 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 eu esqueci lá, mas aqui não sei o que tá vendo aqui, beleza? Nós só temos que tá ficando dentro do jogo por 15 minutos, beleza? Você ficar dentro do jogo por 15 minutos vai sendo GG, esse aqui obtém a 20% eu já ensinei, mano, então vai lá, beleza? E esse aqui só tem que ficar 15 minutos aqui dentro, ficando 15 minutos aqui dentro do jogo aqui, ó, paradão, beleza? Do nada vai tá chegando o emblema aqui e você já vai tá ganhando esse item aí, mano. Vai ser bastante bonito e pelo jeito vai tá tendo até uma festa aqui, né, mano? Caraca, se tiver um show ao vivo aqui, vai tá sendo muito top. Mas isso aí fica 15 minutos aqui dentro, que é rapidão, GG, então é isso aí. Se inscreve, se inscreve, compartilha e é nóis.